Galera, vi sua gostinha sem você, imaginei você sem ninguém Galera, vi sua gostinha sem você, imaginei você sem ninguém Até o meu sorriso é transitação, a hora que me espalha, césar de vergonha O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria Vem, na alegria, salva de sua Diga do lado, dentro de ela, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria Até o meu sorriso é transitação, a hora que me espalha, césar de vergonha O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria O que é que eu vou fazer? Eu sou uma alegria Amém. 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 Amém.